O comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar falou hoje das principais ocorrências das últimas 24 horas, entre elas, a recuperação de um celular e de objetos furtados em um estabelecimento comercial. A Polícia Militar, após um assalto, fez diligências, conseguiu localizar o suspeito e com ele foi recuperado o objeto subtraído da vítima, que foi um celular. Portanto, ele foi conduzido e entrega a delegacia de polícia para as devidas providências. E ainda houve um furto a estabelecimento comercial, a polícia fez diligências, conseguiu localizar essa pessoa e recuperar os objetos furtados. Portanto, ele também foi conduzido para a delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido para as devidas providências. Após um assalto, a polícia também fez a prisão de uma dupla e recuperação de uma moto. E após a denúncia de um assalto a uma moto, a Polícia Militar também fez diligências, conseguiu localizar a dupla e com eles foi feita a recuperação dessa moto. Então, eles foram conduzidos e entrega aqui da delegacia de polícia, juntamente com essa moto, para as devidas providências.